Ok Ok dá uma voltinha Dê-me voltinha Ok Ok Faz aquela cena assim ao cabelo Depois a gente faz uma câmera Uma câmera dentro Yeah Exato, mantém, mantém, mantém Mantém, mantém Têm as botas Não é? Sim Consegue apanhar-se como se fosse tipo a causa Sim Mas espera, deixa-o solta no chão E depois faz um movimento de gás Porque é o que tem que me despedir Agora Outra vez Tchau 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 Tchau